Abertura O que? É um meio difícil Abertura Aqui já é no último dia Porque hoje não deu muito tempo Eu vi encontrar o meu amigo meu Leonardo Eu acho que ele já parece aqui no canal E eu vou fazer o like videobola E eu espero que vocês vão gostar desse vídeo Eu acho Eu acho Eu não tenho trabalho pra fazer isso aqui Sabeu? Trabalho aqui Fabiano Metal que fez aqui Estava arrumando umas coisas Ixi Então, bota Gente, bré Fabi Como você? Minha cidade já querida, muita felicidade, muito joelita. Olá, gente, aqui estamos com mais um vídeo com coisas diferentes. Com coisas diferentes! Olá, meninas do Rio Grande. Será que você vai apresentar o que hoje, Batman? Não, que cheguei. Ah, o que você não fala? Meu nome é Felipe, viu? Fala a aula de natação. Acabei de rir a guia. E esse japonês, o que é? Contigo! Contigo! Você conhece o Batman Neto? Tá onde? Ah, eu conheço o Batman Neto desde pequenininho assim. Né, Batman Neto? Ah, também. E Felipe Neto, você conhece? Eu sou uma bruxa de mim! Tá montado no guarda-chuva? É. Você conhece os dois deles? Eu também estou com um guarda-chuva meu, que isso? Qual a graça do guarda-chuva? O que é isso? Quem 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 é o Batman Neto? Diga onde é que você tá Batman Neto? Aqui! Aqui aonde? Na latação! E como é o nome da latação? Suí! E aqui é legal? E eles fizeram aula de quê hoje? Sou do marido! 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 É, primeiro pego na caixa e depois a gente mergulha pra pegar brinquedo. Ou seja, tô vendo que meu olho tá perdido! O que é isso? Porque a aula hoje é sem óculos, sem touca e com roupa! Dá molhado! Você tá molhado! Pronto? Terminou o vídeo? Não! Já tá fazendo! Já tá fazendo! Eu tenho um carrinho que fica muito na selva! Ele tá com míssel em todo lugar! E o que vai acontecer na aula hoje? É... Sim, mas o que? Me coloquei como foi a aula! O marido, o submarino, o legal! O que mais? Ele teve um susto assim? O que foi essa pessoa malvada? Filma ela! Filma ela! E quem foi a pessoa malvada que jogou você na piscina de ver no susto? É... Não passa aqui! Aqui não pode não! Aí você não cair! Morri! Eu queira assistir... Fica com todas as coisas! É... Na profissional de natação jogar o menino na piscina de qualquer jeito! Morri! Dá pra minha mãe! Dá pra minha mãe! Ah, a mãe é do lagartinho, né? Tchau, gente! Tchau galerinha do youtuber! Tchau, gente! Se inscreva no canal.